Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima e também toda a programação da rede Boas Novas de televisão. É uma honra ter você conosco todos os dias participando, dando sugestões, interagindo com a gente e confirmando que você tem sido abençoado pela nossa programação. O objetivo da rede Boas Novas é efetivamente transmitir Jesus, levar o amor de Jesus até você. E quando você confirma que estamos atingindo esse objetivo, isso nos dá uma alegria enorme e a certeza de estarmos cumprindo a nossa missão. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham, mas aquele agradecimento absolutamente especial a você, querido semeador de Boas Novas, que tem feito diferença ao longo da existência dessa emissora. Você que nos dá a certeza de que podemos contar com você para o que der e vier, e que também vai nos reforçar que do ponto de vista terreno, estaremos aqui até Jesus voltar. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te cubra de graça e misericórdia em todos os dias da tua vida. E que Ele possa atender os desejos do teu coração. E como eu tenho dito em alguns outros programas, e tenho dito isso porque o Senhor tem tocado o meu coração para te dizer, se Ele não atendeu o teu coração da forma como você está esperando, tenha a absoluta certeza que Ele está te oferecendo o melhor. Que o que Ele está te dando, a resposta que Ele está te dando é a melhor para você. Você crê nisso? É isso aí. Então descansa no Senhor. Obrigadíssima pela sua companhia. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Para mim, até mesmo um tema novo. Você já ouviu falar na igreja emergente? Pois é. Um movimento chamado Cristão, que está aí em franco crescimento. Esse movimento, ele se propõe a adaptar a igreja à sociedade atual. E os seus ensinamentos, eles estão em oposição às raízes do cristianismo. Esse nome emergente, ele tem o objetivo de chamar atenção e também se propõe a dar respostas e conforto àquelas pessoas que não são muito simpáticas à igreja. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos entender mais sobre igreja emergente. Começamos com o nosso informativo. Igreja Emergente é basicamente um movimento cristão onde as pessoas buscam viver a sua fé em um contexto social pós-moderno, cunhada no final da década de 90. A terminologia se aplica àquelas comunidades que têm como principal marca a propagação do Evangelho dentro das diferentes culturas urbanas. São igrejas pós-modernas, engajadas na busca de formas práticas de funcionamento que sejam aceitáveis e atraentes para os homens de hoje. O conceito dessa igreja tem abrangido diferentes modelos eclesiásticos, que vão desde o total abandono de qualquer padrão tradicional ou forma de culto, até a adoção de práticas e símbolos imensamente místicos e rigidamente litúrgicos. É isso aí, queridos. Um panorama inicial sobre a questão da igreja emergente. Você já ouviu falar na igreja emergente? Tem buscado informações sobre ela? Cumprindo o nosso papel aqui de informar, de refletir. Cabeça Pra Cima de hoje, quero conversar com você sobre esse tema e para nos ajudar com informações e com esclarecimentos. Eu recebo aqui no estúdio Eduardo Luiz, ele que é pastor da Igreja Batista do Fonseca, em Niterói, e é também professor de teologia. Opa! Pastor e professor. Aí fecha tudo, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, pastor. Ô Celeste, eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa contribuir, né? De alguma maneira aí. Vai ser, certamente vai, certamente, né? Igrejas Emergentes, Movimento Cristão. Era pra ser. Então tá bom, então tá bom. Esse suspiro aí foi profundo, a beça. A gente vai já já entender o que é esse movimento. Também conosco, Níger Martins, ele que é pastor, escritor e psicanalista. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, pastor. Eu que agradeço, Celeste. É um prazer estar de volta, que a gente possa contribuir, né? E trabalhar essa questão que é tão delicada mesmo, né? Por um lado, a gente não pode ser anacrônico, a Igreja tem que falar uma linguagem que seja compreensiva, atual. Isso é perfeito, mas por outro, também não pode perder os valores, né? Aonde achar esse equilíbrio aqui? Então, é melhor que a gente consiga contribuir pra esse equilíbrio. Pois é, né? É, sim. Parece que a Igreja entra aí numa linha de modernidade, onde tudo vale a pena em prol da felicidade humana, né? E as coisas não são bem assim, né? É típico do pós-modernismo, né? É o meu prazer acima de tudo. Pois é, né? Olha, e completa o nosso time de hoje, Lívio Renato, pastor Lívio. Ele é pro pastor, né? E também é professor do Seminário Teológico Betel. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Só tem o craque aqui hoje, meu Deus do céu. Obrigado, Celeste. É um prazer poder voltar e estar aqui pra gente debater e conversar sobre esse desafio. Esse tema é um desafio, porque sempre ele é coberto com uma áurea de julgamento e faz com que a gente tente fugir dele. Mas a gente precisa encarar, porque hoje é um grande problema que nós temos no meio do cristianismo, no meio da Igreja. E, pastor, eu acho que essa coisa assim de encarar, a gente tem que encarar mesmo, né? Encarar pra atender, pra entender, pra decodificar e pra saber do que se trata, né? Afinal de contas, isso é bíblico, porque quando a gente conhece, conhece a verdade, essa verdade, ela é libertadora, ela é transformadora. Então, acho que é fundamental a gente entender mesmo o que é essa questão da Igreja emergente. Então, vamos falar sobre isso. O que é essa Igreja emergente? É difícil definir, porque eles próprios recusam uma definição. Eles, por você pegar os principais escritos deles, né? Talvez a Bíblia, talvez não, a Bíblia da Igreja emergente é a ortodoxia generosa, do Brian McLaren, que é o principal portador, porta-voz deles, né? Enfim, é o Papa deles. E ele próprio, o tempo todo, se recusa a uma definição, porque a definição por si só seria limitadora. A definição por si só seria contraditória ao anseio da Igreja emergente. A Igreja emergente, ela começou, anos 80, assim, a ideia dela, no movimento na Inglaterra, os clúbers, que eram jovens suburbanos, que saíam dos subúrbios para Londres, em busca de um sentimento de tribo. Isso foi propagando, 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 e aí, nos anos 90, começou, aí veio a denominação, finalmente, Igreja emergente. E aí, se pegar lá, é uma Igreja pluralista, inclusivista, e aí vai, assim, uma gama de adjetivos, porque é pegar todo mundo. Tentar definir aqui, assim, se na Igreja cristã, evangélica, é preciso crer para pertencer, eles quebram isso, esse paradigma, assim, não, aqui você pertença. Crer é secundário. Você não precisa crer, você precisa pertencer. Vem, por isso a ênfase nos relacionamentos. E não em nenhum tipo de doutrina. Eles vão contra toda forma de hierarquia, não aceitam chamar sequer de Igreja, mas viram eufemismo. Você não chama de Igreja, mas chama, por exemplo, de estação. Na verdade, é um eufemismo. Não pode nominar pastor, porque é contra a hierarquia. Mas tem uma pessoa lá que representa exatamente a função pastoral. O grande perigo é exatamente essa coisa. Para falar uma linguagem que seja acessível, e até aí, perfeito, está correto, ela acaba se abrindo e não tendo uma doutrina. Eles vão contra toda a doutrina. O movimento começa como uma reação. Todos eles saíram, os principais líderes saíram da Igreja Evangélica tradicional, questionando as megas igrejas americanas, o sensacionalismo. Mas só que aí começou nessa questão de ser inclusivista e não excluir ninguém, você não tem uma doutrina, você não tem sequer uma declaração de fé. Eles negam a possibilidade de uma declaração de fé. É assim, venha do jeito que está, fique do jeito que está, você não precisa mudar, basta que você pertença. Vir do jeito que está, tudo bem, né? Tudo bem. Agora... Eu conheci a Igreja Emergente através de um autor chamado John Burke, da igreja de Gatwin, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado É Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Foi lançado bem junto com o... Ortodoxia Generosa. É, Ortodoxia Generosa. Só que aí eu li muito mais a obra do John Burke e fiquei com uma boa impressão dessa igreja que é inclusivista, que é de certa forma pro larista, mas ela ao mesmo tempo mantém uma firmeza doutrinária. Ela mantém a máxima, assim, venha como estás, mas não permaneça como estás. E essa história do venha como estás, na verdade, foi um grande movimento para abraçar essas pessoas que nas igrejas ditas tradicionais, históricas, essas pessoas não tinham muito acesso. E era essa questão mesmo das tribos, dos homossexuais. Então, o John Burke criou um movimento de aceitação dessa turma. Se o cara é tatuado, cheio de piercing, se é homossexual, ele vem. Ele vem, ele aceita, ele é acolhido, porém, ele vai ali aprender valores, ele vai entender a palavra de Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, que aceita como está, mas quer trabalhar algumas questões para que as pessoas entrem dentro desse propósito, dessa doutrina, e, acima de tudo, dos valores que Deus ensina através da palavra. O John Burke é um grande defensor disso. E eu sempre olhei, especialmente para o trabalho dele, com certa simpatia. Lendo um pouco mais sobre outros segmentos da Igreja Emergente, aí nós vamos entrar nisso que ele está falando. Aí os grupos que vão para um outro extremo. Eu entendo, Eduardo, que eu acho que o que você está falando aponta para a motivação inicial. Eu acho que a motivação inicial é uma motivação extremamente válida, porque é uma crise que surge no seio da Igreja a partir de uma perspectiva da grande transformação social que o mundo vive, né? Começou e tem continuado. Hoje nós estamos num mundo extremamente pós-moderno, de muita relatividade, de muitas mudanças, de muita aceitação, de muita tolerância, que tem os seus aspectos extremamente positivos. Só que as nossas igrejas, as igrejas normais, elas foram constituídas dentro de um contexto da modernidade, onde ordem é progresso, onde eu tenho que ter as coisas definidas, estabelecidas, organizadas. Eu tenho regras, eu tenho doutrinas, eu tenho padrões que são seguidos para que algo aconteça, para que algo dê certo. Começou a haver um choque, porque como é que eu comunico com essa sociedade que está totalmente sem referências? E eu creio que a motivação inicial, ela é muito válida, porque Jesus foi assim. Jesus, quando andou entre nós, ele assustou os líderes religiosos. A gente estava conversando antes de entrar no programa, o Eduardo citou algo que é verdade, a gente parou para pensar, Jesus foi acusado de comilão e beberrão, né? Só que a grande questão é que Jesus não perdeu a ortodoxia, ele não perdeu qual era o seu referencial de conteúdo, qual era a sua mensagem, coisa que o movimento emergente nunca fez questão de ter. E aí nós temos um problema, inclusive, de identidade, porque qualquer pessoa que quer ser todo tipo de pessoa, vamos pensar alguém que queira ser tudo. Não existe, é verdade. Ela não é ninguém, ela está extremamente disforme, ela está extremamente perdida. E isso acaba acontecendo com esse movimento. A sua fala, pastor, me remete a uma questão assim, até de ordem prática na nossa sociedade atual, que é isso mesmo, as pessoas elas buscam a quebrar com todas as barreiras, as quebradas, não tem essa história de limite, não tem nada, né? Tudo livre. E aí o que a gente vê como resultado disso? Crianças, jovens, né? Adolescentes, jovens, adultos, sem era nem beira, perdidos. Por quê? Porque o desenvolvimento, a formação, a maturidade, ela requer o entendimento de limites. Sim. Requer o entendimento de limites, requer o entendimento de princípios que nos norteiem no nosso comportamento do dia a dia. Então, eu acho que Jesus é assim, né? Quando a gente começa a olhar para o perfil de Jesus, ele era um cara assim, de quebrar a barreira, de chegar e dizer, mas por quê? Porque que história é essa de não poder curar no sábado? Quem foi que disse que não? Não, né? Mas, é isso, ele tinha... Um eixo. Um eixo. E princípios muito claros, e uma definição muito clara, né? Alguém que não negocia nada é um intransigente e um louco. Isso em qualquer área. Um pai que não negocia nada. Ele é o quê? Ele é um ditador dentro de casa. Mas um pai que negocia tudo, ele vira o quê? Ele vira o quê? Quando Jesus vinha questionando, ele vinha questionando o farisaísmo, a questão da falta do amor, o legalismo é como instrumento para poder negar o amor. Então, você não faz o bem no sábado, mas você vai buscar o teu boi lá se cair, porque tem um interesse pessoal e financeiro. Mas em nenhum momento ele negocia a fé. Ele negocia os valores fundamentais. Quando eu começo a negociar qualquer coisa para atrair as pessoas, eu vou me tornar o quê? Eu caminho para um pós-cristianismo, que não será mais cristianismo. E aqui é algo muito significativo. Você vai caminhando para um caminho que vai deixando de ser cristão. Aham, perfeito. Aqui, assim, a gente de vez em quando tem que dar aquelas paradinhas de intervalo, a gente já precisa para o nosso primeiro intervalo. E eu queria voltar com vocês para a gente entender essa igreja emergente, que vem trazendo esse tipo de novidade. Ela tem base bíblica? É uma igreja cristã? Pode ser chamada de igreja cristã? Qual é a base bíblica dela? Logo depois do intervalo. Está legal? Vamos lá. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui buscando entender esse movimento chamado cristão das igrejas emergentes. Umas igrejas, esse movimento que ele vem aí buscar dar conformidade à igreja, a igreja adaptada à sociedade atual, buscar adaptar a igreja à sociedade atual. E aí a gente tem que entender como é que isso acontece. Porque o que se diz é que os conceitos, os ensinamentos dessa igreja, eles são opostos àquilo que o cristianismo prega, as raízes do cristianismo efetivamente. É interessante porque quando a gente olha mesmo o tempo de Jesus aqui na Terra, quando a gente começa a pensar no seu ministério, Jesus é assim, né? Ele mudou a realidade, ele veio questionando o que os religiosos da época faziam, que começavam a dar mais valor à doutrina do que efetivamente às pessoas, né? E isso incomodou muita gente, né? A gente estava aqui lembrando, além de Comilão e Beberrão, ele era chamado de comunista, era chamado de... Amigo de publicano e pecadores. Amigo dos publicanos e pecadores. Quer dizer, tudo isso ali, né? Porque sempre que alguém mexe com status quo, alguém mexe com alguma coisa que está muito já sedimentada, parece que isso é simplesmente querer quebrar com o círculo vicioso. Mas a gente precisa entender. Celeste, eu acho que toda vez que se negocia a doutrina, se quebra com o cristianismo. Qualquer segmento, qualquer comunidade de fé que chegue e negocie exageradamente os valores do reino de Deus, ela não pode ser considerada cristã. Ela vai ter uma capa, vai ter uma postura, vai ter, quem sabe, uma faixa, mas ela não será considerada cristã. O grande perigo é que essa proposta de se comunicar com essa geração, de ter uma estrutura extremamente desconstruída, sem hierarquia, muito livre, muito acolhedora, ela é extremamente atraente para esta geração. Esperamente para a geração Y e Z. Verdade. Pessoas que já estão vivendo, elas estão encarando o mundo e estão conhecendo o mundo, desconstruindo uma série de coisas, questionando e desconstruindo uma série de coisas. Então, essa geração vai se sentir certamente muito mais atraente por esse tipo de proposta do que pela proposta de uma igreja histórica como a minha. batista, tradicional, histórica, 76 anos. Essa geração, quando entra no templo da minha igreja e vê toda aquela estrutura e vê o funcionamento dela, certamente ela resiste um pouco, diferentemente de um lugar muito despojado, muitas luzes, uma banda tocando tudo muito despojado e, essencialmente, sem muito questionamento, sem muito confronto, especialmente em relação à sua conduta, ao seu caráter, à sua sexualidade. Isso é extremamente atraente. Essa questão, Eduardo, passa num aspecto da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é extremamente, ela volta a um olhar para a espiritualidade. Coisa que, antes dessa mudança, a gente acompanhou Nietzsche e outros movimentos de que Deus morreu. O que importa é o que pode provar, é o que a ciência responde. Ok? Houve um distanciamento da religiosidade, da espiritualidade. Só que isso não funcionou. Não respondeu aos anseios de alma, de coração das pessoas. Então, a pós-modernidade, ela vem com toda uma gama de espiritualidade, mas com toda uma barreira com a religiosidade institucional. Quando você falou agora, no início, sobre Jesus veio mexendo, quebrando e alertando, porque estava se dando mais valor à doutrina do que às pessoas, eu queria só acrescentar que Jesus veio confrontando isso no aspecto de uma doutrina deturpada. Perfeito. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, eles estavam valorizando muito mais a lei com as suas deturpações do que as pessoas. O mesmo vem hoje acontecer com a pós-modernidade. O anseio das pessoas é uma espiritualidade que seja livre de um maniqueísmo, de uma dominação religiosa institucional que muitas vezes por trás disso tem um monte de corrupção, mentiras, que na história da igreja a gente acompanha. Quando a gente fala do movimento emergente, ele é um grito oposto a isso. É um grito para responder esse anseio da pós-modernidade. E você perguntou qual seria a base bíblica? Eu acredito que um dos textos que mais chama a nossa atenção é o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ok? Quando a gente lê um texto como esse, há uma tendência de a gente dizer assim, Jesus aceita todos. E vamos para o colo de Jesus. Dá aquele sentimento de acolhimento e isso é verdade. Jesus aceita todos como estão. Mas Jesus é muito claro em que o resto do versículo. em chamar a pessoa a uma transformação quando ele diz o que? Aprendei de mim. Quando Jesus usa essa expressão aprendei de mim, ele está deixando claro que existe algo a ser aprendido e aprendido. Coisa que o movimento emergente está deixando de lado. A mulher flagrada em adultério, nem tão pouco eu te condeno onde estão vocês acondendo, mas vai e não peques mais. Deixe-me tentar responder a sua pergunta se eles são ou não cristãos com as palavras deles. vai McLaren ortodoxia generosa já citado aqui abre aspas ele falando abre aspas porque sou um cristão missional evangélico pós-protestante liberal conservador místico poético bíblico carismático contemplativo fundamentalista calvinista anabatista anglicano metodista católico verde encarnacional deprimido esperançoso emergente inacabado ele é o que? Engraçado que ele é liberal conservador ele não é nada não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo ele não é nada palavras dele é verdade na verdade até tem uma coisa que é dita toda regra tem a exceção ou seja tudo na vida tem tem que ter um arcabouço não pode ser livre de qualquer arcabouço de maneira nenhuma de maneira nenhuma onde é assim que essa que essa igreja emergente ou ela se encontra ou ela se afasta totalmente das nossas das igrejas tradicionais porque muitas vezes a gente ouve falar em tradicional e parece que o tradicional é ruim né a gente sempre encara tradicional como uma coisa ruim rotina como uma coisa ruim mas não necessariamente é como se o tradicional não pudesse ser dinâmico exato você foi citado aqui a questão de um culto entre aspas um pouco mais dinâmico e tal o culto pode ser muito dinâmico sem perda da palavra do conteúdo sem dúvida aonde eles se aproximam do cristianismo eles se aproximam do cristianismo eles tem um caráter de missão muito interessante de evangelizar de relacionamentos interpessoais muito interessante até aí muito significativo de discipulado no sentido de se preocupar com a pessoa até aí também perfeito é de romper com aquela coisa da igreja aquela igreja em que você é um mero número você entra e sai ali você é um número dentro de uma massa até aí tudo bem o problema é quando tentando atrair as pessoas ser inclusivista você abre o leque e não pede a elas nenhum tipo de mudança e não prega nenhuma mensagem de mudança eu sou pai de três filhos imagine eu vamos trazer aqui para o nosso meio fica fácil entender eu não quero me chocar com os meus filhos eu não quero nunca que eles fiquem chateados comigo então eu agrado eu faço tudo o que eles querem maravilha mas não sou pai porque o pai implica por limites quer eles gostem ou não quer eles que então uma igreja em que o pastor não impõe limites virou o que? virou um ajuntamento de pessoas igreja não é e na verdade a questão do impor limites que o pastor tem até a obrigação de colocar não é impor limites por impor limites não é por ele mas é pela palavra é pela doutrina quando a gente olha a palavra de Deus quando a gente começa a ler a palavra de Deus é interessante porque as promessas de Deus aquilo que ele tem reservado para a gente sempre tem um si não é? se fizer diz o que eu vos mando se tem um si que é esse si da contraposição da conquista da conquista da vitória da conquista da felicidade da conquista de você sair do buraco porque o evangelho eu estava até comentando com vocês esse fim de semana eu estava ouvindo a pregação de uma missionária que eu tenho o maior respeito por ela e ela falava sobre essa questão de que muitas vezes a gente busca pregar o evangelho apenas do ponto de vista da proclamação né mas que o evangelho não é só a proclamação ele é também a coinonia né que é o relacionamento a comunhão etc e o pastor vai dizendo o risco é quando a gente agora diz não é mais proclamação é só relacionamento vida na vida né o evangelho ele precisa caminhar com a vida e a gente precisa proclamar e viver com as pessoas eu acho que essa proposta de aproximação das pessoas nós temos muito que aprender ainda como igreja a aproximação com as pessoas que estão em crise com as pessoas que fogem do nosso padrão social do que nós estamos acostumados nós temos muito que aprender eu gosto muito de um livro do pastor Roberto Botrel da igreja batista central de Belo Horizonte ele escreveu um livro tem o título multiplicação que ele fala sobre a igreja o crescimento da igreja e ele aponta justamente esse desenvolvimento da pessoa na caminhada cristã se nós pensarmos numa igreja nós temos as pessoas que estão começando na fé nós temos as pessoas que estão visitando as que estão começando na fé nós temos as pessoas que se batizaram já se tornaram membros e nós temos um grupo mais reduzido que é ali no núcleo vamos dizer assim que são discípulos já mais formados líderes e tudo mais uma tendência nossa nós acharmos que uma igreja ideal é o que? é uma igreja em que todo mundo está no núcleo maduro crentes maduros não é verdade? não é isso que a gente pensa? só que não se eu pensar numa igreja em que todos estão no núcleo maduro significa que essa igreja parou de alcançar a comunidade então ele faz uma proposta de mudança quando ele diz o seguinte na verdade a caminhada precisa ser uma espiral uma espiral em que a boca onde as pessoas estão entrando sempre vai estar aberta recebendo as pessoas que precisam da graça de Jesus e elas veem como estão elas veem com problemas elas veem com maus hábitos elas veem com vícios elas veem com dificuldades na sua sexualidade elas veem do jeito que estão casamentos quebrados mas na medida que elas vão caminhando na fé elas vão sendo transformadas no conhecimento da verdade de glória em glória na presença de Deus e novas vão chegar então isso nós precisamos exercitar mais agora o problema que eu vejo é que no movimento emergente eles estão propondo que essa boca fique aberta e só e continua aberta não há uma transformação real e o não a falta do não a falta do limite é adoecedor é o grande problema da nossa sociedade hoje pais querendo criar seus filhos sem dar o não sem dar o limite pastor e assim eu dentro da sua fala tem uma coisa que a gente muitas vezes é só um um ponto de vista pessoal também que eu acho que muitas vezes a gente subentende a maturidade como esse ponto onde a gente chega e tá bom agora eu já estou pronto agora eu já posso tocar a vida sem buscar me reciclar sem buscar estar atento ao que está acontecendo e a gente vê muitas vezes tantos crentes que eles acham que já aprenderam tudo do evangelho né que estão aí é é até soberbos né é é e que de repente a gente vê essas pessoas escorregando porque a própria bíblia nos alerta né fica ligado aí né todo mundo que está em pé tem que estar cuidando para não cair e a gente vê às vezes tantos tantos crentes né que se dizem maduros que se dizem já no estado de pleno conhecimento do evangelho que de repente a gente fica até surpreso de questões que acontecem na vida então é porque eu acho que o evangelho é isso o evangelho é vida contínua é relacionamento contínuo com Deus você não pode se afastar disso você tem que todo dia né é é renovar estar assim nesse contínuo é primeiro amor porque senão é você se afasta se afasta de Deus eu já vou de novo para o intervalo e e quero voltar com vocês e queria assim que a gente pudesse nesse próximo bloco é é é mostrar um pouquinho dos pontos de atenção né é do evangelho tradicional é do desse evangelho emergente ou dessa igreja emergente a gente já tem feito aqui mas é é e também vocês já disseram um pouco mas a gente aprofundar o que que precisa mudar dos dois lados né o que que a gente precisa estar mais atento é porque que de repente a igreja tradicional ela deixa de chamar atenção a gente tem visto tantos jovens que se afastam do evangelho é é porque não conseguem entender esse evangelho né é e acham que ele não é para os dias de hoje como poder a gente mostrar que ele é sim só que tem os limites é de certo tá vamos para o intervalo a gente volta já já vamos lá cabeça pra cima cabeça cabeça pra cima aí hoje a gente aqui falando né sobre a questão da igreja emergente é um tema super interessante da gente falar assim super esclarecedor também né as colocações de vocês reflexão direcionamento de vocês permite que a gente possa entender o que que é o que que é essa proposta até e ficar ligado ter cuidado pra que a gente não entre aí num é no caminho sem fundo né que como a própria bíblia diz é é é a estrada o caminho pode parecer largo confortável mas é talvez ele nos leve pra um lugar que não é muito bom né pra um lugar que não é muito bom é a secularização da educação cristã ela pode dar espaço pra essa questão da igreja dessa igreja emergente é a a educação cristã ela tem né vocês são teólogos vocês são é é é educadores também ela pode estar é dificultando o entendimento do evangelho pra vida eu creio que sim ela ela a secularização contribui muito especialmente porque ela ela vai de encontro né especialmente alguns valores sabe Celeste eu vejo que a a igreja emergente ela de alguma de alguma maneira ela nos ajuda a pelo menos parar pra pensar a igreja que a gente tem hoje só um exemplo não tem muito a ver com a igreja emergente mas é uma lição que eu aprendi lendo um pouco sobre sobre tudo isso sobre esse movimento que está sensível a essa geração uma das características da igreja emergente pelo menos que eles falam é a nossa sensibilidade a geração que está aí agora né conectada globalizada etc etc um exemplo nós temos hoje é muito comum as nossas igrejas temos os cultos infantis cultos de crianças que é o que né em determinado momento lá na igreja é assim as crianças saem e elas vão pra um espaço e ali elas tem uma história a bíblia é apresentada dentro da linguagem delas personagens filmes e dinâmica brincadeira e tudo pra elas mas nós não temos isso por exemplo para os nossos adolescentes e eu hoje estou muito preocupado com eles muito porque está até comentando com eles aqui antes da gente começar na verdade os nossos adolescentes eles só ficam nas nossas celebrações hoje por pelo menos dois motivos respeito e misericórdia misericórdia né em relação a todos nós pais pastores líderes então a gente fica aqui a gente fica aqui respeito também né mas se você perguntar pra eles assim olha é bom isso aqui pra você você curte isso aqui se você pudesse você estaria em outro lugar eu creio Celeste que muitos deles diriam que não não é um bom lugar se eu pudesse estaria em outro ambiente se eu pudesse estaria na pizzaria logo entendeu já iria logo pra lá porque ali pra mim é muito melhor então essa sensibilidade a gente precisa que a igreja emergente de certa forma sinaliza que tem eu creio que nós precisamos parar pra pensar eu hoje imagino que ao mesmo tempo que deveríamos ter uma celebração que temos a celebração das crianças deveríamos ter concubitantemente uma celebração para os adolescentes a música do jeito deles a interatividade que eu acho que é uma marca muito própria pra eles aquele formato de arena não um pregador só não um monólogo mas de repente como estamos aqui três pessoas que falam sobre um assunto um assunto relacionado ao universo deles a realidade que eles estão vivendo eu penso sabe por que Celeste? porque eu acho que há uma tendência da perda dessa geração em função de ainda mantermos como o livro mesmo sinalizou uma igreja moderna o monólogo na tribuna então vai lá um cara e só ele fala ninguém fala nada aliás ao contrário todo mundo fica quietinho e só ele fala essa geração ela não está muito acostumada com isso a gente tem uma a gente tem uma questão assim há duas palavras não sou especialista em grego longe disso mas tem bons dicionários né há duas palavras que são traduzidas como novo é neós e cainós o neós é o novo em cima do que nunca existiu então por exemplo um novo emprego aquele emprego não existia um novo emprego um novo casamento eu tenho que terminar com a minha esposa então tenho uma nova mulher isso é neós a outra palavra é cainós cainós é o novo em cima do que já existe então é é um novo casamento mas não é um casamento novo todo relacionamento um novo casamento com a mesma mulher novos pais com os mesmos pais uma nova igreja com a mesma igreja todos nós temos uma questão do ciclo chamado que é o ciclo do desgaste o ciclo do esgotamento é o novo tudo que é novo por si só traz o que? traz ânimo traz vigor até um pouco de medo talvez mas até isso faz parte é mas depois vem a acomodação porque o novo é novo por quanto tempo? qualquer coisa o novo é novo por quanto tempo? é próprio do ser humano né? é novo mas daqui a pouco entrou na rotina depois do novo eu caio na acomodação e vou cair na saturação o que eu não consigo entender é que o que ficou velho e saturado pode se tornar novo por um processo de renovação se alguém está em Cristo é nova criatura se fez novo não é o novo em cima do que não existe é o novo em cima do que existe e aí eu acho que a gente bate no ponto Celeste dentro do que você comentou agora há pouco de qual alerta fazer de que cuidado ter é no aspecto das novidades por que que eu vou discordar um pouco do eu entendo o que o Eduardo falou mas vou discordar um pouco dele na questão dos nossos jovens e adolescentes não ficarem na igreja na verdade o jovem o adolescente o homem a mulher adulto não fica na igreja porque ela não experimentou um encontro real com Jesus ah não peraí tu está sendo radical todo mundo que sai da igreja não é salvo não não é esse sentido eu só quero levantar um ponto de que o que a gente sofre com a nossa juventude o que a gente sofre com os nossos adolescentes muitas vezes é achar que eles já estão salvos eu tenho dois filhos adolescentes minha filha tem vai fazer 15 anos agora mês que vem meu filho vai fazer 18 anos e a grande preocupação que eu tenho e a grande oração que eu sempre fiz pela vida deles é que eles tenham experiências pessoais com Jesus agora é claro a minha igreja eu estava vendo essa coisa do ajuste a gente tem que fazer hoje eu pastorei uma igreja que eu fui membro quando criança eu cresci nela e eu me lembro que eu estava numa assembleia da igreja igreja batista de Vila Valqueire quando o pastor aprovou com a igreja comprar as duas primeiras guitarras aquela época todos que estão aqui devem se lembrar que a guitarra era instrumento do diabo ainda mais a igreja batista nem entrar imagina entrar numa igreja e hoje sábado por exemplo os nossos adolescentes na igreja fizeram o louvorzão o que é o louvorzão eles tiram todas as cadeiras do auditório botam iluminação botam decoração e eles ficam duas a três horas só com louvores cantando dançando pulando eu fico imaginando se os membros daquela assembleia estivessem presentes hoje então esse exercício é o velho dilema da quebra de paradigma pastor me permita só uma colocação porque eu acho assim que a gente está aqui tocando no ponto fundamental dessa questão toda sabe eu acho que a gente está tocando no ponto fundamental porque muitas vezes a gente fala isso quando a gente está tratando com os jovens porque nascer numa família cristã a gente já sabe que não tem nada a ver em ser cristão ninguém é crente porque nasceu numa família filho de pastor não está salvo filho de missionário não está salvo a gente tem que ter a decisão pessoal de aceitar Jesus mas quando a gente vai lá só para estar no ritual tradicional quando a gente levanta a mão e diz eu aceito a Jesus isso é um começo um começo de uma história que pressupõe me vem assim a mente dizer assim eu vou estudar medicina eu me matriculo na faculdade sim eu aceito a Jesus e começa tudo ali é uma decisão que agora requer conhecimento conhecimento da palavra quem é esse Jesus para que é esse evangelho mudança de comportamento no nosso dia a dia e aí a gente só que muitas vezes a gente para no sim eu aceito e aí não muda a igreja emergente com uma crítica em parte e viável e adequada ela acha que para ter o novo tem que romper com tudo verdade com todas as instituições eu acho que eu estou ficando velho estou defendendo aqui a minha própria causa você não se minha esposa agora fala assim esse velho marido não serve mais a velho então você descarta tudo você joga tudo no lixo porque você tem que fazer tudo novo e jogar todas as instituições fora pense nas instituições brasileiras a política tem problemas tem o executivo tem mas é possível viver na anarquia é possível viver sem instituições não é então assim ao contra façamos uma crítica salutária à igreja claro que façamos ela precisa em muitos aspectos se renovar ela precisa mas não é você ir contra as instituições e mais a emergente vem ela nega a bíblia como palavra de Deus ela nega em muitos aspectos nega o nascimento virginal de Cristo nega a ressurreição de Cristo e tudo virou metáfora é tudo metáfora é tudo metáfora olha isso decididamente não é cristianismo isso é uma ruptura radical e completamente antibíblica essas são as rupturas e são as oposições principais que se tem da igreja emergente com as raízes do cristianismo sobretudo a negação da bíblia como regra de fé e conduta eu me lembrei e aí a partir daí rompeu o caminho eu fiz uma viagem encontrei com um amigo de seminário ele fez seminário na mesma turma os quatro anos comigo e ele estava fumando foi lá em Paraty ele estava fumando sentado assim falei rapaz como é que você está tudo bem aquela coisa toda falei e aí rapaz o que você tem feito ele falou rapaz abriu uma comunidade lá em Botafogo falei é mesmo é legal rapaz como é que é ah nós somos ultraliberais eu falei peraí cara deixa eu só entender eu tenho um liberal cara você é ultraliberal é ultraliberal tá e como é que é isso rapaz a gente na verdade a gente se reúne a gente vê um filme lê a bíblia a gente discute algumas questões eu apresento algumas algumas abordagens algumas interpretações da bíblia depois a gente desce vai lá para um barzinho que tem na esquina lá da sala onde a gente alugou toma uma chopada cada um toma um chopinho a gente volta para casa falei tá cara mas me fala só uma coisa pecado falei não cara nós não assumimos a postura de condenar porque a gente crê que quem vai condenar ou não o pecado das pessoas é Deus então a gente sai dessa condição de juiz das pessoas e a gente então só é mais ou menos o que ele tem dito mais ou menos não é o que ele tem dito e a gente só se reúne se relaciona toma um chopinho vê um filme Paulo já alertou quanto a isso entendeu como chão no ouvido se reunirão para ouvir coisas agradáveis Paulo alerta Timóteo lembrei agora desse episódio de um rapaz que fez teologia no seminário Betel na minha mesma turma se formou junto comigo na foto da formatura ele está lá talvez se esqueça dentro disso que o senhor está relatando a gente esquece que na verdade uma coisa é julgar na verdade um juiz ele julga ele estabelece uma pena etc e tal nós não temos como estabelecer pena para nada porque não somos nós que estabelecemos e também não cabe eu acho que essa coisa de julgar mas a reflexão a identificação é interessante mas o argumento eu não sou juiz é porque eu acho que é aquilo a gente diz assim não agora não tem mais pastor mas tem alguém lá ocupando uma posição hierárquica a gente diz não não tem mais princípios de nada mas tem regras de conduz é típico do pós-modernismo uma guerra de linguagem exato exato a gente muda o nome e acha que isso resolve todas as situações um jovem que era da minha igreja é ainda é não é nem sei mais se ele é ou não é mas ele uma vez ele me procurou que ele estava num grupo desses mais emergentes reunindo à vontade fazendo projetos sociais aí daqui a pouco ele me procurou porque eles estavam com uma dificuldade que eles queriam fazer alguns projetos sociais e precisavam reunir dinheiro e não estava dando para botar na conta de um e de outro porque tem imposto de renda tem outras coisas mais a própria segurança eu falei assim o que você está precisando ele falou não eu queria saber como é que eu faço para abrir uma associação eu falei não então peraí vocês não são igreja não querem ser igreja mas vocês querem ter vocês querem agora abrir uma conta para guardar o dinheiro eu vou dizer para você para abrir uma conta para guardar o dinheiro você tem que ter uma empresa no caso vai ser uma associação vocês vão ter que ter um estatuto que estabelece as regras e vocês vão ter que ter uma diretoria que estabelece a liderança e vocês vão ter um presidente que vai ser o líder de vocês resumindo meu querido vocês vão ter uma igreja só que não dá o nome aí ele ficou assim não tem como fugir a coisa acaba sendo muito muito etérea muito ala e o grande problema na minha opinião é o distanciamento da bíblia seja o emergente ou seja qualquer outro o tradicional emergente seja o que for é isso aí afastou da bíblia porque se a pessoa compreende o evangelho de jesus o encontro pessoal com jesus ele é por si só transformador não tem como uma pessoa se encontrar com jesus e não ter a vida dela transformada é verdade é verdade eu concordo plenamente quando a gente fala em avaliação já falei isso aqui algumas vezes mas a colocação não é minha mas quando a gente fala em avaliação de desempenho a gente sempre leva em consideração a questão do conhecimento da habilidade da atitude então a gente conhece a palavra quanto mais a gente conhece mais habilidade a gente tem mas isso aqui só vai fazer sentido se se refletir na nossa atitude no dia a dia no nosso comportamento nos nossos relacionamentos etc na verdade aquilo que a gente faz a forma como a gente age é decorrente dos princípios e valores daquilo que está na nossa mente dos conhecimentos que a gente tem se não fica complicado fica complicado queridos olha só eu já tenho aqui para o meu último intervalo aí eu vou para esse intervalo e a gente volta para as considerações finais de vocês tá bom? vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima pois é né queridos a grande vantagem do cabeça pra cima é o seguinte aqui a gente não está para ser conclusivo a gente está para ser reflexivo e a gente quer levantar as questões e também deixar para que os nossos telespectadores a partir dos comentários de vocês das provocações de vocês eles possam refletir e tirar as suas conclusões com base não só no que a gente diz aqui né mas também em outras informações é nesse sentido assim que a gente não tem mais tempo pra mais nada no programa acabou o programa e é mas a gente está aí trazendo esses conceitos e reflexões sobre a igreja emergente hoje eu queria agradecer a presença e participação de vocês aqui com a gente amei a conversa com vocês e mensagem final e despedida tudo misturado aqui nesse tempo final começa com o senhor pastor eu quero agradecer estar aqui e na verdade eu queria deixar para quem está acompanhando que Deus é tão Deus no cuidado com a sua igreja que ele nos deu duas coisas que são fundamentais uma é a própria presença dele na pessoa do Espírito Santo e a outra é a palavra que cada um possa na intimidade com o Espírito Santo a luz da palavra de Deus não tem como sair da Bíblia fazer a sua avaliação e ponderar onde é que você está congregando onde é que você está indo o que você está ouvindo essa palavra que eu deixo é Dietrich Burhoff um teólogo alemão leitura quase que obrigatória entre todos nós evangélicos e protestantes no livro sobre o discipulado ele cunhou a expressão que foi famosíssima que é graça barata e aí uma das definições de graça barata é a justificação do pecado e não do pecador é muito complicado isso Jesus justifica a igreja o pecador não o pecado quando você começa a justificar o pecado perdeu tudo acabou com tudo você quebra a Bíblia você anula a Bíblia a Bíblia você relativiza a Bíblia e aí deixou de ser essência deixou de ser cristianismo nós sempre tivemos algo sempre tivemos diferenças mas algo sempre nos uniu que é a palavra de Deus ali com interpretações diferentes mas ali agora a justificação do pecado não é mais igreja e era o que Jesus fazia o tempo todo ele sempre tinha o olhar e a misericórdia em relação ao pecador mas jamais nenhuma condescendência está com o pecado é isso aí Celeste, obrigado eu aprendi muito aqui com os meus companheiros foi muito bom para mim é um tema que eu levo para o seminário nas aulas do seminário a gente discute bastante vou levar um pouco dessa experiência aqui e deixar para os nossos telespectadores a ideia de que existem algumas lições interessantes uma delas é a sensibilidade a essa geração estar mais atento a como se comunicar com essa geração nunca negociando o evangelho nem negociando a presença do Espírito Santo como o livro falou a palavra de Deus mas aumentar cada vez mais o nosso sinal a nossa atenção a como fazer com que a igreja hoje comunique a essa geração uma geração tão complicada e tão acelerada que muda com muita rapidez a gente precisa acompanhar isso aí concordo pastor e a sinalização que eu também faço dentro da linha do que o senhor colocou é que se nós não fizermos isso se nós não acharmos esse caminho de diálogo disposição do verdadeiro evangelho alguém achará o caminho de confusão alguém achará um caminho de confusão de distorção da palavra de Deus e desviando essas crianças esses jovens e os adultos também e os adultos também porque a gente está falando aqui para todos independente de idade sendo que jovens obviamente são mais vulneráveis são mais vulneráveis e a gente tem que ter atenção a todos eles muitíssimo obrigada de verdade também muito bom amei conversar com vocês e a gente sempre aprende muito aqui né que Deus abençoe cada um de vocês obrigado que Deus abençoe você também que está aí em casa participando com a gente está aí mais um tema para a sua reflexão bacana tá bom deixo vocês com a Dani Seabra que canta para a gente abençoando o programa de hoje e as nossas vidas paz espirito santo de Deus e faz por mim uma intercessão espirito santo de Deus tu és o meu consolador na hora da aflição eu sei interceda por mim tu sabes do meu coração conheces meu deitar eu sei do meu coração eu sei do meu coração